Lá em casa tinha um pito Lá em casa tinha um pito E o piti, 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 e o galo, o mô, e a vaca, o bode, o miau Ei, vou gravar aí, homem, cala a boca, é sério Cala a boca, hein, vou gravar, homem Cala a boca aí, é sério Meu Deus, qual a parte dos cala a boca vocês me entenderam Mas qualquer barulho de ensaio, homem Fala aí, rapaziada, beleza, mano, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo E eu sei, mano, ainda não cortei o cabelo É porque a mulher ainda também não se recuperou da cirurgia Então tá um fuá, mas deixa assim mesmo, enfim Rapaziada, eu tô passando aqui pra fazer esse vídeo, acho que é o vlog número 3 Vou fazer esse vlog porque eu vou dar alguns avisos aqui Que essa semana eu vou viajar, o canal vai ficar um pouco inativo Mas não vai ficar sem vídeo Eu vou tentar postar vídeos aí porque eu vou viajar sim Vocês estão vendo esse vídeo hoje, no sábado Eu gravei esse vídeo ontem, foi sexta-feira, vocês estão vendo no sábado E eu vou viajar No horário que vocês estão vendo esse vídeo, eu já tô viajando Vou viajar no sábado, no dia que vocês estão vendo esse vídeo Eu tô enrolando tudo, mas tudo bem Nessa hora que vocês estão assistindo o vídeo, eu já tô viajando E eu vou ficar, vou ficar viajando até Deixa eu ver Deixa eu ver Deu um branco Opa, a gente vai viajar até quando? Beleza, mano, voltei aqui A gente vai viajar desse sábado até o próximo domingo Então vai ser a semana todinha eu viajando Mas eu não vou deixar de postar vídeo no canal Eu vou estar postando vídeo programado Pra quem não sabe, vídeo programado É assim Eu pego os vídeos, todos os vídeos Eu tenho um bocado de vídeo aqui, tá ligado? Eu vou postar todos Só que eu determino uma data que eu vou soltando eles Eu vou soltar vídeo no sábado Que, justamente no sábado Esse vídeo que vocês estão vendo Eu já não tô mais em casa Então foi um vídeo programado Eu soltei ele às 11 horas Se eu não me engano Na terça tem umas 19 horas Na quinta tem umas 19 horas E no sábado tem umas 11 Mas eu também não sei Se na viagem eu vou ficar Se eu... Porque assim Tem duas possibilidades Ou eu posso ir pra lá E ficar desse sábado até o próximo domingo E posso ficar desse sábado só até segunda Sábado, domingo e segunda E eu voltar Eu vou ver isso aí Mas se eu não voltar e ficar lá Até o domingo Já tem todos os vídeos programados E não precisa eu ficar preocupado Eu só não garanto ficar respondendo comentário Porque eu acho que... Mano, ficar respondendo comentário pela 3G é osso Então eu não garanto responder comentário Nem na minha página no Facebook Nem no YouTube Nem no Twitter Eu vou ficar um pouco inativado Mas os vídeos estão voltando Então... Se você postar alguma coisa nos comentários Se eu não responder Já tá ligado É na minha página no Facebook também E no meu Twitter também Beleza? Mano, era só isso aí o aviso de hoje É um aviso rapidão Eu tô muito... Cara, eu tenho... Só te agradecer Mano, as últimas estatísticas do canal estão ótimas Véi, a galera tá assistindo Tô gostando A galera tá compartilhando o vídeo Tá fazendo... Mano, tá fazendo... Abagaiar a assentura, tá ligado? Então muito obrigado De verdade a galera tá apoiando E mano, tamo junto Se você gostou Deixa teu like Aperta aí mais Deixa teu like aí Se você gostou mais ainda Ação desse vídeo Ação dos seus favoritos Vou pintar a lua aqui E aí embaixo também Tá meu Facebook Meu Twitter Mano, as coisas... Olha a descrição Se você tiver alguma dúvida Que eu acho que vai tirar a sua dúvida Beleza? Me segue aí no Twitter No Facebook Tamo junto Falou rapaziada Se você não se inscreve E... Fui! É minei! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma